Uma bela reentrada Um satélite, possivelmente um Starlink de número 2382 com a designação Norato 47801, reentrou na atmosfera sobre o norte da França no dia 27 de agosto, por volta das 21 horas e 29 minutos, hora local. A grande bola de fogo foi vista e filmada na Bélgica, França, Suíça e Alemanha, e viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas relataram a reentrada nesses quatro países. A cada dia, reentradas de lixo espacial se tornam mais comuns, uma vez que mais satélites são lançados, a um ritmo sem precedentes. A quantidade de objetos em órbita já começa a preocupar alguns cientistas e astrônomos. Será que estamos nos aproximando de um cenário parecido com a famosa Síndrome de Kessler? Diga aí nos comentários, você já viu uma reentrada de lixo espacial? Tchau! 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 Tchau!